Fala galera do youtube, beleza? Carlos aqui com mais uma gameplay pra vocês galera E hoje estou trazendo aqui o Detonado aqui do Resident Evil 3 galera Botei aqui no modo fácil né Que tem um tempo em já que eu não jogo Normal É, Resident Evil galera Péssimo em relembrando em Relaças para aqui Aí ó Já vamos bora começar aqui Com o jogo aqui Esse é o capítulo 1 aí galera Vou ver o que que eu vou fazer aí Pra poder Tá Encontrando a série pra nós Vamos relembrar os botão aqui né galera Tem um tempão já que eu não jogo Eita Pegou aqui meu pé Eita Não é de pé Não vira Opa X não é X Epa Vem aqui galera Vamos tentar subir aqui Tô relembrando os botões aqui Tô relembrando os botões aqui C aqui pra subir C tipo X Zumbi Zumbi Zarde aí galera Nenhum Parâna você que eu gosto demais desse jogo né galera Trazendo essa série por causa disso mesmo Da um tempão que eu não jogo Resolvi jogar E pra não só jogar mesmo Já resolvi gravar esse Detonado Zubaz Setembro 28º, dia-lheira. Os monstros têm perdido a cidade. De alguma forma... Eu ainda estou vivo. Ok. Nós temos que sair daqui. As paradinhas aí é bom pular, hein? Estou relembrando os botões aqui, galera. Daí a pouco eu já estou... Estou fera, já. Lembrando aqui, galera, que vocês têm que pegar meu sangue aqui, né? No caso aqui, olha, o C aqui. Deixa eu ver se é o C. Eita... Vamos aqui... É o... Não, o Z não. Não o ESC. É o C mesmo, galera. Não estava pegando, não. É o C. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né, galera. Nada útil... É... É... Não tem nada, galera. Não está metendo o pé aqui. Não se esqueça, galera, que eu estou um tempão sem jogar aí, ó. Está um pouco pato aí. Não tem nada... É... Não tem nada... É... Mas não tem nada... arelhado... Não tem nada... É... Não tem nada... Essa bela série, galera. Bora ver aqui mais coisa. Aê. Polvo, né? Fazer bala, fazer bala, né? E aqui vocês tem que fazer tudo, né? Tem que saber viver. Vamos abrir aqui. Essa chave aqui vai ficar comigo. Essa polvo ali aqui por enquanto, vou deixá-la aqui. Essa aqui também vou deixar aqui. Esse aqui também, já tô com uma maletinha aqui, ó. Com três aqui, né, galera? Vamos deixar ela guardadinha ali. Essa paradinha de fazer bala também vou deixar guardada. Por enquanto. Não são, a gente tem bastante. Eu ia pegar, mas por enquanto não. Tá. Isso aí. Vamos ver aqui o que eu tenho agora. Olha aqui, galera. Esse aqui é o galho de voar. Está vendo ele aqui, ó. E aí vai explicando, né, galera? Cada paradinha dessa aqui, eles vão explicando, né? Tudo aí, ó. Explicando, tá? Vai, se quiser ler, vocês podem ler certinho, hein, galera? Eu vou pular aí pra adiantar os capítulos aí da série. Aí, aí vocês tem que pegar isso aqui tudo, galera. Eita, é bastante, né? Mas não assusta não. Ó, que o segundo já tá aqui, né? Se quiser aí, vocês podem ler, né, galera? Ainda vai ter alguns galé, mas não pode passar sem ler, né? A gente vai ter que voltar aí, ler. Ainda vai ter que ler. Agora aqui, eu vou ter que abrir aqui, né? Tem que pegar a paradinha pra gravar. Só pra mostrar a vocês aí, como que gravo. Aqui, ó. Onde tiver essas maquininhas aqui, é só pegar e gravar. Eu tô falando, galera. Eu tô ensinando, mas todo mundo sabe jogar esse jogo. Entendeu? Eu só tô... Quem foi da época mesmo aí, que gostou aí de um belo jogo aí. Guardar aí, dados. Armazém. Aí, eu vou voltar aqui, né, galera? Que eu não preciso mais das fitas. Vou guardá-la aqui, ó. E aí, eu saí aqui. Não, galera, que eu não costumo jogar nenhum jogo, nenhum jogo no teclado. Nem GTA, que eu gravo pra você e não costumo jogar no teclado. Aí, ó. A chavezinho que a gente vai pegar lá em cima, pra abrir aqui, ó. A chave que a gente acabou de pegar, pra abrir aqui. Pode até ver aqui, ó. Que ela já não tá aqui mais. Que ela já não tá aqui. Música Fiquei o zumbi ali, galera. Ele volta. Não vou ficar esperando ele também. Eita. Prontinho. Pegando a mãe aqui, né, galera. De novo. Joguei esse jogo aqui várias vezes. Aí, galera. Gasolina. Aqui, creio eu, que é para um isqueiro que a gente tem que pegar. A gente tem que montar mais ali na frente. Se eu me lembro bem, é um isqueiro que a gente vai montar. Aqui já era. Vamos ver aqui. Um mapazinho, né, galera. Aqui é um mapa, né. Tem que voltar e entrar aqui na parte de trás. E entrar aqui mesmo. Aí, ó. Vamos pegar essas plantinhas aí, que é a sobrevivência aí, né, galera. Sangue, né. Gastando bala pra caramba, galera. Vocês podem estar fazendo combinação também, né, galera. Vocês podem estar fazendo combinação também, né, galera. Por quê? Se não, é, não é. Não, não. Aqui tem que passar aqui. Tá, não, não, não. Não, não. Conta ao mesmo tempo, hein, galera. Pode passar batida ali que a letra é trancada Aí galera, esse aqui ó, o mapazinho galera Quantas vezes eu esqueci desse mapa O mapa aí ó Agora tem tudo certinho Aí ó Já veio de longe e tal E é certinho onde vocês estão, né, óbvio E aí ó Estamos aqui Ok A gente vai entrar nessa próxima aqui ó Próxima paradinha aqui Vambora Vamos subir aqui Fazer se tem alguma coisinha aqui Que eu sei que tem Vambora A CIDADE NO BRASIL 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 Manda nós! Esperta com o Nemus aí, galera... o cara é longo... Onde que a gente vai? Vamos aqui só ver essa porra que tinha aqui né garoto? Prontinho, tava encerrado, quer dizer, a gente tem que vir aqui mesmo, uma olhadinha no mar, é, a gente tem que vir lá mesmo. Vamos caminhar. Voltar pra lá aqui, tô mostrando aqui, tô relembrando também. A gente chega bem perto aqui ó, vamos nos ver aqui, e usa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô acabando com a munição, tudo com a cabeça. Fotinho aqui, a gente tem vizinha, tava nem lembrando dessa foto aqui. A gente faz o seguinte galera Pode pegar Só vocês vêm aqui Pega essas prantinhas aqui Fechou meu baú Minha mala ali fechou Só vocês vêm aqui no Z Vou terminar aqui Isso aqui dá um fechamento legal Na hora que a gente pega pouco sangue Aí agora Vamos ver aqui Chorrada aí galera Acho que já foi tudo de pau Cachorra perigosa E vamos entrar aqui galera Guarda bastante coisa aqui né galera Na verdade eu vou ficar com uma dessas Vou guardar uma dessas Vou guardar isso aqui por enquanto Aqui ó Salvar aqui a parte E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá ali, galera. Tá cheio. Vamos ver aqui. É. Vamos continuar aqui. Cheio de fogo ali. Não dá pra ir. O mapa tá parecendo amarelo, mas não tá dando pra ir. Então, alguma coisa tem que fazer. Vamos lá. Vamos lá. Na RPD agora? É isso mesmo. Vamos na RPD? É isso mesmo. Na RPD, galera. Vamos lá. Não sei nem, mas esse loucão vai estar ativo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Je... Je... Não. 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 Poder entrar aqui, né, galera. Tá uma mole. Precisa de lutar. Agora, vamos passar aqui. Vamos meter o P.E.K.K.A. para dentro da RPD. Eita. Meio tão susto agora aqui. Vou pegar uns prantinhos aqui, porque... Só ver o maleta como tá? Tá beleza. É... Não. Vamos lá. Duque. Eu vou pegar, galera. Eu não quero pegar. Eu vou pegar o pão. É isso mesmo. Eu não quero pegar. Está aberto aqui, em cima lá, vamos lá... Vamos 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 lá... Errado com a conta numérica... Então... Vamos ver se tem alguma coisa aqui no mapa... Vamos lá, vamos lá... 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 É isso aí, né? Deixa eu ver Deixa eu ver E ae Nosso mapa assim Que nós já rodamos tudo aí galera Ae Vamos lá Ae Usamos aquele cartãozinho Quarenta mãos Vamos pegar para vocês verem Tem que prestar atenção para vocês continuarem Ae 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 O Tem uma fita Para gravar Tem um outro lugar para gravar Ae Se lembra de não me perturbar aqui Tudo bem Ae Para lembrar do código lá Quarenta mãos Ae 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 Isso Ae 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 Muita coisa pra pegar aqui... Minha mala já tá cheia... Nada aqui, né? Também nada... Eita... Devemos sair aqui, ó... Deixa o seu like em baixo, galera... Uma voz aí... Essa é a voz do Leon, né? Não posso fazer nada... Se eu descer, eu tenho como gravar em alguma mudada, né? Se eu descer... 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 Eita... Na hora certa, hein? Nemesis não aguentou me esperar, não... Se eu descer... 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 Estamos longe do final, hein? Vamos guardar umas coisinhas aqui, né? Galera... Um... Um... Um montinho guardadinho aqui E essa foi a gameplay de hoje É o primeiro episódio Primeiro capítulo do Detonado Resident Evil 3 Então acompanha meu canal E deixa o seu like para fortalecer Vou estar trazendo os mods de GTA V Só para não esquecer Estou ajeitando os mods para trazer para vocês Tamo junto E acompanha essa série que esse jogo é top PS1 é um antigão Mas é relíquia Quem gosta vai deixar o like Então tamo junto Até a próxima gameplay Valeu Tchau tchau É nóis